E aí pessoal, beleza? RimaSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos, rumo aos 600 mil inscritos, deixe nos comentários top 5, top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSuloHD rapaziada E hoje vou reagir aos melhores rimas do Dudu nesse ano de 2022 rapaziada, então bora lá reagir Boa, brabo demais, mano Na verdade cê não tomba, cê não entendeu que cê é vagabundo, você grita que você é o do céu, você é o deus do céu, puta, o do submundo Oh, na sua vida, por isso sabe que cê se fudeu, é porque você se nomeia rei, hoje cê vai morrer pra um plebeu Oh, cansado, não entendeu, porque se você é o rei do inferno hoje, quem te baniu do seu nome fui eu Oh, tô nascido pra ser rei, eu sou um plebeu como tu, mas quando foram pra dar um rei, eu matei o rei, nomeado Dudu Realmente cê vai saber cê é fraco, se ele entendeu o que eu vou te explicar, é que você me baniu, prepara que o filho revoltado hoje vai voltar Oh, cê acha que é fácil que não, porque isso é veste batida, hoje cê come na porra na mão As vezes assim tudo na favela, acontece de sempre, de novo e de novo, já que o filho não aprende, ele vai apanhar pra voltar com a cabeça, abaixa pro povo Oh, pra pô, pra pô, é porque tem sangue azul que você é foda, infistar e você é menos o foda que é na roda O assunto não é na roda, eu tô em cima da batida, sempre entro em campo de cabeça, abaixa, mas saiu com a cabeça e seguida Oh, independente, sabe que agora cê fica no chão, eu aprendi, experiência é experiência, como história ou não Cabeça erguida é sempre meu modo, não importa a conta é do cigarrota, ele é Cabeça erguida, igual Davi Luiz no final da Copa, e o governo, do entendo disso, esse compromisso é mais que meu serviço O meu problema é que o tudo é um concho, ele é fantasma, passa evitando o serviço Homem essa nova geração tá quanto, se for deixar o estado dele, era melhor ter deixado no oço Ah, puta que pariu, cê não entende o peso que é gostar, sua terra toda pro Brasil Só que agora sabe que isso é cruzão Uma parede entendido, ponto de visão Agora tá rejeitando nós Mas vai começar a correr atrás quando eu estiver na sua mão Não tá na minha mão, colé Eu nunca vou correr atrás, você tá baixo do meu pé Eu nunca vou correr atrás de ninguém Porque pra você tá aqui, nós te corroma também Você está correndo atrás e hoje eu lute esse lute Só que agora sabe que você é muito rude Te passo, por isso que pra mim você é rude Tô embaixo do pé, tô furando o seu ponte Não, você não fura, eu não nego Eu sou um monte sem, eu durmo na cama de prego Minha mentalidade é bem maior que meu ego Eu só vejo o mundo todo através do olho cego Por isso que agora sabe que você tá perigo O que eu mando, você sabe que você tá sozinho Mas como eu falei, se apresenta perigo Você dorme na cama de ferro, mas o buraco é mais de baixo comigo Não, não, mas agora você tem que cuidar do amigo Arma na frente, você tá porigo Só se você puxar o gatilho A não ser que ela esteja na minha cintura Ou se ela estiver na multio branco dentro de uma viatura Bravo demais, mano, fatal, fatal Bravo demais, mano, bravo demais, bravo demais Porque é massa Você bate, você bate, você bate Entendeu por isso que eu vou te explicar Você não entendeu que você tá perante a favela E a lei é assim, se você apontou a arma Você tem que atirar Mano, senhoras, essa rivalidade, mano Hoje quer ser rock aqui na casa Hoje rimando aqui com o Dudu Revolta com a surra é bem dada Toma, na verdade você olha Aqui no olho, mano, eu demonstro Na verdade você é só Se você olha na cara, é o Dudu Mas o porra que é monstro O porra que é monstro Pra encontrar tem que dar um zoom Disputar é o CH Você tá tentando alcançar o número 1 Melhor você correr pra não se cansar Já que hoje é o final da batalha Esperança eu não vou te dar Você é o número 1 Mano, na verdade, certo que eu faço Pessoa e é magia Você é o número 1 Dois 5 da manhã eu te tomo lá na padaria Mano, meu amor, mano, na verdade é essa que a rima Pão na parte, chogo aqui acelerado Meu sangue é mão deem da cafeína É, com vida cafeína Nós tá no ES Não é bem diferente Eu sou cafeína Para o coração eu domino Seu corpo eu domino Sua mente Mas O Pão na parte é meu inimigo Agora vai ter seu fim Eu sou igual cafeína Depois que vicia Você não tem me sangue Só que a cafeína Veio na dose certa Meu amigo, você é arrombado Ele achou que ia me matar Só que deixou eu 10 mil vezes acelerado E o disparo, mano na verdade sendo cê trisca Você pode ser o número um, só que hoje eu tô te ultrapassando uma pista Tá bom, cê ultrapassou, mas eu só por instante Enquanto você acelera com a fé, eu sigo correndo constante Seu frente até acelerar, mas agora eu vou te explicar, rapaz Não importa quanto que tem, o maluco que me sempre faz Que constante é o caralho, mano na verdade eu tô suave Todos sabem que no meio da corrida vou separar pra tomar seu retorente Tá bom, cê ultrapassou, mano na verdade eu vou além Olha meu sangue, eu sou pura massa, parceiro e eu nem tomo folha em proteína Você é pura massa, você é R7, eu e o golfenômeno meu aliado Enquanto você se treina eu faço milhões fumando um cigarro Tá bom, cê ultrapassou, mano na verdade eu tô na cara de fato O cara é mais claro, não para que seja cilheiro, mas é um pão de rapo Eita, primeiro agora eu vou levar a sério essa batida É um bounce bounce, não se mexe, seu meu remédio Que a vida pode aposar, mas agora eu vou te explicar Porque não é uma corrida, eu sou piloto, mas bravo dessa nasca Oh, oh, cinco linhas, cinco pistas, seu malão Mas eu não te deixo, ultrapassar, porque você tem falta Desculpa, eram duas que me enquatro Mas é que eu sou muito bom, quero escutar de fato Oh, 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 oh Tô perfeito, cara Olha só como é que vô na rima, assina esse cheque Até porque, depois da neprina, eu assino um beque Você pode ser o boss, me leva até o west Brabo demais, mano, brabo demais Batalha de mano, batalha de mano Batalha de mano O JZ vai morrer por sua machileta O que é mais que o JZ? São 24 gremis, amigo, eu não te ouvi Boa, brabo, brabo Pode passar um óbvio pelo copo e pela barra, Kenny West Pode juntar todos os seus gremis, mano, se prepara Hoje eu vou ganhar um Oscar por dar tapa nas suas carras Brabo, brabo, fatal de novo, fatal de novo Eu não sei mais por você, eu não dou um perdão Eu vou ganhar um gremio de Oscar pela melhor atuação Eu saio da academia só pra numilhar o hip hop Cala a boca, mano, na verdade você não é poema Até porque o Dona Xang manda rima pena Você tá fazendo uma atuação, pode ser o melhor ator Que você quiser que hoje eu domina essas cenas Não domina a cena que eu já dominei Mas ainda tem coisa que você não domina a fase Porque eu entendo se é adolescente Vou na parte querendo crescer A procura de um milagre Como é que eu falo, mano, na verdade certo que eu reinei É certo, mano, você roubou a cena Só que hoje eu sou o rap e tô roendo a roupa do rei Meu amor pela cultura vai ser o bastante Eu fui em milhares de lugares e me fiz iniciante Mas o hip hop é sempre o mais interessante O que lembrou minha luz foi a iluminação dos traçantes O amor nunca vai ser o bastante A deputação do mano que só aí foi pra pro torto Eu achava que meu amor sempre ia ser o bastante Não era o bastante, mas eu compreendo o resto do esforço Mas esforço não é tudo Você tem que ser um ouvido e se quiser ser um absurdo Aliás, é aliás, porque o mundo é mundo Porque quem grita não fala nada e que escuta já tá mudo Já tá mudo, olha que eu boto o pé Na verdade é certo, mano, que seu peço é ralé Mano, o treino não é nada pra ninguém Isso é só pra quem não nasceu do talento Mas nasceu pra quem é Você nem sabe o que é talento Te falaram no livro e reproduziu nesse momento O vado roeu a roupa do rei de Roma Mas o rei vem lá do Estrela Você se fodeu que a maté era de Roma Você se mira Até porque é certo que agora você suspira Sabe porque eu sei o que é talento Olha pra cima, o que é talento brilha O nome dele é Silva Não, não era só, mas um Silva Hoje é um Santos e um Lima E a Estrela vai brilhar É isso que tem um ano Há muitos anos atrás nós tá fazendo Nós já tava planejando É um Lima, mano, na verdade tá gastando Eu sou Tioga pra brindar vitória Com o irmão cintiliano É o Silvan, eu tô gastando tudo Se não é bom, nem o número 1 Você é mediano Mas eu sou mediano Pede o plano, eu vou pros meus Eu não sou um menino Sou Deus que queria ser Zeus Eu fiz minha própria chance Eu não nasci Eu lutei para ser rei Só que você não é perfeito Não, no seu cinco se encerra Quem quer se achar Deus no final É o câncer da terra 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 Mas você não vai ser perdoado Há muito tempo eu esperava Pelo clássico do estado Só que vem com seu flow Te ganha algum conteúdo Vai comer abacaxi Hoje com casca e tudo É o câncer da terra O Adem já mandou Esperava mais um cara Que hoje tanto esperou Falou de uma rima Mas agora essa é a vida Igual nosso clássico Vivendo de coisa antiga Viva de coisa antiga Não vou te ganhar Sabe por que agora Manoel pode passar Você é talentoso Mas se não Ele nasceu com talento Eu vim com a vocação Que talento Não vou te explicar Quando eu era horrível O CH nem tava lá Lá em 2012 Não tava pra me escudar Mas em 2016 Eu tava pra apanhar Eu tava O que é o câncer da terra Depois de câncer da seletiva Hoje vai ser parte 2 Nossa O que é o câncer da terra O que é o câncer da terra O que é o câncer da terra O pior é que ele não tem vergonha De montar o rosto Igual você falou Que ia ser no mar de monstro O que é o câncer da terra Que arte Eu já tá esperando essa parte Pela quinta parte Pela quinta parte Sem arrepio Eu vou te comprar lá no mar de monstro Na batalha de trio Pode vir nesse momento É hoje que o talentoso Vai perder o esforço de talento Não perco o teu esforço Agora nem depois Pode vir pro seu trio Eu vou sozinho e chamo os dois Que foi na sua cara Você sabe que é por imposto O problema é que eu não sei o que acontece Quando o troco do Dudo O pisco só vira um rato de kermesse Sabe que a rua é foda quando a noite desce Falando rima antiga CH Você nunca esquece Mas na roda hoje você perece Porque você tem mais medo No seu olho que parece Mas eu tenho uma tese Porque eu não tenho Tesla Mas o Dudo faz a curva perfeita Lá na curva do S Eu não tenho medo meu amigo Por isso aqui também segue Você não avança A denda também é cheia de ganância O medo me permite também Até o cinto de segurança Uma mulher que é muito doido Por isso agora Você fica na retranca O medo me faz ficar de pé O problema não é quando o CHK E quando sim ele levanta Fala pro povo Vou repetir rima Pode levantar aqui Eu vou derrumbar de novo Mas você é uma fusão Se eu cinto mais de segurança Coragem me deu de campeão Filho desse campeão tá ligado Pra mim você é um cara Muito precipitado Ele é o Anderson Silva Não manda um recado Você vai debochado Nada é nocauteado Mas tá ligado Eu tenho o meu freestyle E eu faço freestyle De as 7 às 11 Não importa se é o Anderson Silva Com a pena quebrada Eu sou brasileiro pica Charlie do Bronx Boa bravo demais Você pode fazer até sua manobra Mano agora manda sua manobra Ali na pista de skate Pois aqui eu cavei a sua cova Cabou a minha cova Que pena Acho que o grandeiro Tá passando por problema Já que o caga tá trabalhando E aí vai voltar e fala Porra cega Ninguém tá enterrando Ninguém tá enterrando Sua mente Por isso eu faço o freestyle De uma forma diferente A morte tá aqui na minha frente Você não me assusta Pois eu sou o próprio Billy Mendy Billy Mendy é uma piada Já que quando se trata de rap Sem nem nada Mas agora eu perco o foco Eu dou mais medo do que a morte Junto de dois caras numa moto Bravo demais Mano Fantástico Bebubo Inspirado Ae 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 Dois caras numa Matou assustado Eu não tenho medo Só se o preconceito Se eu falar mais alto Deixa eu ver Aqui você vai embora Mano polícia Hoje eu caber É uma nova Intimizando No meio da parada Você não falou que era a favela E não entendeu A mensagem da quebrada Mas aí Agora eu vou pará-lo E como a Freud falou É o preconceito Eu realmente vou roubá-lo Boa Bravo Bravo Tudo inspirado A maçã Você pode interrogar Mas eu tenho que também Você não sabe utilizar Você pode até falar de Freud Esse é o pique Não tem rima Mas vai com ele Fazer um feat Sei que você é bom Mas você está da minha frente Por isso eu estou fazendo Aquele frito Ali da ligada Meu parceiro quer uma forma diferente Eu estou fazendo aquela rima Você tem um flow Que é inteligente Meu flow é da psicologia Nessa batalha Esse é meu estado de mente Acho que na verdade Você está no estado de mente Eu não tenho um flow Que é foda Meu flow sempre é diferente Inconsequente Você para na minha frente E eu vou te explicar O meu flow é um psicórativo Acho que você acabou de se drogar Você não tem brola de demente Mas você é amador E a magia é de Harry Potter E não é demente Acabo com os imitadores Brabo demais O segredo que ela conta foi foda Que o ZH não está rimando Ele grita para testar com a língua das cobras Você é um idiota Eu sou o professor Snake Eu tomo esse cara e controlo a porta Cala sua boca Você fala que eu grito Tá ligado? Vou explicar Vou falar porque eu grito desse jeito A bateia vai me respeitar Porque esse é grito na batalha Hoje eu falo sua estrutura Isso daqui é sexo de emoção É tudo por essa costura Brabo demais Brabo demais Fatalista Boa Brabo demais Tudo inspirado Tudo amassou Tudo amassou Fatalista O que é isso aqui? O que é isso aqui? Cala sua boca parceiro Por isso agora entrei Pra fazer hack Pra acabar com esse cara Aqui de conhecimento Nunca abri um leque Sua mente é fechada Agora abri um leque Eu treino somente de Azkaban Prazer Eu sou Sirius Black Eu era uma piada do governo Mas se você tá em Azkaban Prazer é um prazer tê-lo Mas cuidado nego Que agora você acaba com a sorte Porque varinha na minha mão é foda Não preciso de relíquias da morte Você tá ligado? Eu quero é mais Eu batendo Aqui você Tô na prenda de cinco Anos atrás E aqui é desse que eu falo E o Marco tu é gostando Já te ganhei umas duas vezes Que tal hoje eu te ganhar de novo? Eu não conto vezes que eu ganho de jota Sabe que isso faz parte da minha rota Tudo só veio buscar a própria conta Lembrando de cinco anos atrás Feijão contando as duas vitórias Eu tenho contas Eu já não sei mais Hoje eu vou levar mais uma pra história É desse jeito Tu não tá sozinho Você pode ganhar hoje O Feijão buscou o seu próprio carroquinho Ei, tem esse jeito Mas eu deixo que eu rimo Por favor Pode passar aqui Eu também sou apresentador Sabe que você é apresentador Já escutou o meu clima com louvores Não importa quantas vezes eu ganho A vitória é feita por vencedores O Feijão sabe, né? Mas mano Sabe que eu vou ficar dentro do lado Ele é no supermercado E trouxe o desgurança Tô com medo agora de morrer forcado Eu sei que você rima bem Você tá improvisando Mas só que você é nacional Essa galera toda ainda tá esperando Mas sempre é Você tá ganhando conta Essa é a verdade Vem pra no banco Pra lá não ser jamais Vem essa merda Ai, calma Eu tô me sentindo de honga ali Por seis de meses Agora eu podia te falar Mas o nacional também tá com pouco e treze Boa Brabo demais, mano Fatal se duvidou Tudo inspirado Boa, boa Brabo demais Matar insano O que acabou é um tempo Não deixe seu fan club Você também me viu no palco Tem no seu ouvigo no YouTube Esse aqui é o momento Mas não foi só uma rima Mas você foi burro E não contou o tempo Feijão, são cinco anos E você não mudou nada Eu nove fazendo rima E o Feijão fazendo piada Antes que me conheça Eu venho no meu tempo de estrada Tudo vai pisar no galo De quem tá na caminhada Feijão, cinco anos Eu não tô fazendo nada Não sei cinco Eu sou doze e ganhei a semana passada Então assim que é o começo Eu já ganhei uma Agora eu preciso pagar o seu preço Porra, maneiro Falta dez Pra você ter o mínimo de respeito Pra poder chegar aos meus peixes Boa Brabo, brabo Eu não ganhei a primeira batalha Eu não ganhei a primeira batalha Você tá ligado Eu já te ganhei agora seis E já ganhei do improvisado E você tá rimando E você tá rimando Olha só que coisa louca Já ganhei mais de moto Com essa porra e boca a boca Mas eu não sei o que você tava apresentando Agora eu não entendi que papo torto Qual é o que você tá falando É do projeto boca a boca Com fita Feijão ganhou de geral Mas onde era mesmo Mas onde era mesmo a Carinha cica Pô, brabo, brabo, brabo Brabo, brabo, brabo Putos fatales Mano, eu aguento não Sem nóis piratas Fala pra ele Fala pra ele Afinal da especial fim de ano Ninguém sabe Tá gravado Vai lá Olha o resultado Quem ganhou a final de Marte O monstro Eu não tava lá Mas tem uma coisa aqui Agora é melhor perguntar Rapaziada Vai sujar pra tu Quem foi o campeão O monstro O monstro O monstro O monstro O monstro O monstro Brabo, brabo Batalhas Mano, fatales O do amassou Mano, o do amassou Nessa batalha Mano Brabo O monstro A cano nesse Foi você, tá ligado Em casa parece fácil É tudo improvisado Mas eu tô ligado Que essas pernas Você geme Eu tô ligado Que com craque Suas pernas A creme É que eu amo Essa cultura Acomodeia ditadura A vida é dura E você sabe Eu tenho rima Aqui na base Sabe que tem momento Que ela não cabe Mandar caru Mandar o Dudu Que pena mano Hoje você rala Já que veio Mandar rima ruim Eu vim pra mandar porrada Na sua cara Eu não perco nada Eu mando caru Eu vou mandar descer Chuva Porque eu sou tupã Nesse lar Eu acho que você Não vai nadar Eu posso escutar Ou discutir Você tá no outro estado Eu vou aí incluir Mas que pena Que eu sou uma bomba Relógio E tudo que eu faço É destruir Destruir Exatamente porque eu tô aqui Você quer falar Que eu sou tupã Faço um verso Até se entupir Será que percebeu Esse meu free Acho que você não é o MC Pois Mandaka tá destruindo Seu mundo inteiro Aprisionado Como é que eu tenho Brabo demais Isso é desenho Brabo Brabo Fatal Fatal Até porque Você tem que entender Que Mandaka tá aqui Falei que engenho Com forma engenhosa Defendendo Ai o Engenheiros do Havaí Engenheiros do Havaí Não ligo pra nada Eu montei a banda do Kiss E olha aqui no começo Mãe eu tinha essa Por uma guitarra Hein Você não se lembra disso Olha que absurdo Você é tupi Nós rasga no dente Porque o Islã daqui é Botocudo Não Não vem falar de guitarra Porque agora eu controlo Mandaka Aruei Slash Espírito Santo Domine o solo Você percebeu No caso você não passará Pois Mandaka é Jimmy Hendrick No beat é Kendrick Lamar É Mas eu posso te explicar Você é Kendrick Lamar Não quer escutar Porque aqui é favela Quando o sol tocar Dudu no poesia acústica Hein Você não entende Brabo demais Mano Brabo demais Fatal Fatal Brabo demais Nunca gostei de acústica Prefiro ir muito mais harmônica No caso eu confesso Quando vem Eu sou Beethoven Quando o que eu faço É sinfônica Você percebeu ou não Rapidamente que irmão Pois acústica é tipo Instrumento Mandakarulens Violão É Sou John Green Eu sou quem quem quiser Porque o rock também É preto como o funk E o hip hop Seu mané Tudo o que você citar Eu sei Tudo o que você citar Eu sei Porque não importa Do que você fala E até a música Com essa câmera A gente errei A gente errei Sim Então eu vou fazer com calma Direto da minha alma Olhando no seu olho Esse aqui é meu compromisso Você quer ver o melhor Eu sempre dou o melhor Eu nasci meu melhor Eu não consigo menos que isso Então Tô denso nunca Eu sou um piloto de tensão Mas agora vai escutar Porque os menor é fio desencapado Sem um fuzil na cintura Eu trouxe o microfone E ele virou a minha cá Puto É o Vinicius ou o Guedo Não sei Eles dizem que todos nós são pretos E eu sei A diferença entre todos nós É que o Vinicius N Não faz parte do soneto Entendeu? Isso realmente é som de gueto De preto e de favelado Quando toca Ninguém fica apavorado Quando eu tenho tudo por perto Desculpa mano Mas tua rima lá Não faz nenhum sentido Você perguntou se é o gueto Isso que consome Depois dessa batalha Que tu apanhar Nunca mais tu vai errar O meu nome Tá perguntando o que eu sou Esse é o teu melhor Nessa batalha Mano contra mim Você falou sobre a cá Só que o teu pente Hoje deu falha Você acha que você é brabo Fala sobre pente Mano por favor Tu não é meu aliado Eu tenho um pente De rima e de informação Melhor botar colete Senão vai sair furado Porra Brabo demais Pede pra cá Que o papai é cabuloso Aí meu mano Teu freestyle é horroroso Tua rima ela foi fraca Tu só é muito orgulhoso 3, 2, 1 Rima Eu sou orgulhoso Eu tenho um pente e garfo E com ele eu levo Todos esses MC pra casa Falou pra caralho Mas você não sobe o morro Falou que tinha pente Mas só era goiabada Tudo travado nos 50 Eu tenho de 150 comigo Já que você falou Que tá fora da sua casa Juntar mais três do seu ponte Pode convidar os amigos O mano falou que eu não subo o morro Mas não pode crer Que eu vou te matar Olha o Dudu falando Que eu não subo o morro Eu já tô no morro Tu que tem que subir Pra me encontrar Porra Vem devagar Que o bagulho é meu No dano da revolta É por isso que tu vai perder pra mim Tu é bom de argumento E é saco de bato de volta Mas aê É por isso que nesse argumento Eu vou te esmancar esse otário Subiu o morro pra se encontrar Tá parecendo o Playboy Quando o paciente tá publicitário Ah Eu desci o morro pra encontrar Mas eu fiz tudo pelo Esse microfone Eu desci o morro E eu tenho moral hoje Pra subir lá Por isso a favela inteira Conhece meu nome O Dudu tá querendo Quando você chega na batalha Você manda essas linhas aqui Contra os moleque Dois a zero pro DJ Você perdeu pro beat de drill Eu nunca vi um machu alfa desse Mano Cadê esse torço do barril Ei Mas agora Se for feio Eu explico pra vocês O machu alfa é beta Precisa de mais ômega 3 Ah Ah Ai caralho Ai que fala machista foi essa Esses caras que pagam de foda Toda batalha me estressa Porra Não vem com essa E me escuta Não se apressa Tudo não tem vacina no sangue Mas você sabe que o homem se desça Você tá ligado truto Embaixo do meu pé Agora vai para esse verme Esse cara gritando Gritando Tá parecendo a mulher da top term Mano Boa Brabo 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 Batalha insana do DJ 3 2 1 Rima Posso até perder para o beat Posso não ser o melhor da improvisação Só que você sabe um dia após o outro Nós não é o melhor Mas é superação Ah Não é superação Sou o exemplo disso Eu superei pra caralho Pode mandar a Avena de novo Porque ela me deu mais trabalho Esse aqui é o ômega É o alfa Eu não sei o que é Mas última vez que pisou na S Ficou embaixo da sola do pé Você tá ligado meu truta Brabo Batalha 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 Ela Ah 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 Da última vez é sola do pé Só que esse cara aqui fala demais Hoje eu tô pra conquista a galáxia É o retorno do Jedi Sinceramente Você não entende Você tá ligado Tá dando trabalho Você só quer like Se quem quer trabalho Vai pedir pro seu empresário Meu empresário tá me dando trabalho Eu fiz mais que meu nome Ele disse a revolta dos Jedi Dá mais pra vingança dos clones Então Eu sou o Goku Fiz em cinco episódios que você demorou dez Não Não entende isso aqui meu mano Porque eu não tô pelo pódio Mas eu sou o Dudu Eu boto o safador debaixo dos meus pés Eu demorei dez pra poder ganhar o vilão e ganhar o universo E você demorou duas vezes pra poder mandar esse verso Aê sinceramente Você tá ligado Faz um hit Faz um pavor pro Dudu ganhar a time indigente Assalta outro beat Não solta outro beat pô Meu terceiro round mano será o vilão E ele que demorou sete verso pra encaixar no beat de drill Que vergonha Só em me vencer Porque o macho alfa da alcantéia de vocês acabou de perder Vem geral Vem geral Vem geral Vem geral E vai matar ou vai morrer Vem geral Vai morrer ou vai matar Calma, 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 vamos ir com calma, vamos ir com calma, vamos ir com calma, assim, ah Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E o que vocês querem ver? Só o que vocês querem ver Graças a Deus na final tem dois pretos de gueto No inferno da vida eu sou sobrevivente Por isso sempre que eu penso no adversário Eu sempre tô dez passos à frente Colocou o óculos contra o salvador e tirou a lente Finalmente você criou coragem de olhar no olho do seu oponente Porque se você não fizesse isso, na verdade isso nem seria signo Eu avanço como a cura do câncer, mas hoje eu sou um câncer benigno Ou eu posso ser o maligno Porque sabe que eu tô overal Contra você não dou perda total Mas é certo que hoje você toma pau Mano, você tô overal Tipo uma doença, eu sou viral Não tenho essa história de status Eu não ligo para o tal nacional Você falou que eu falei de título Não importa o que você quer dizer Não, o que eu me lembro Com dez passos tem muita coisa a correr Entre a gente a distância é mó grande Eu tenho a calma, a calma de Gandhi Eu não entendi muito bem o que falou Porque a enrolação, a enrolação foi grande Cheio de suporte, sem sorte, não entende Eu achei até que era uma ponte Mas moro embaixo porque seu freestyle é dependente de mim e se esconde Moro embaixo da ponte, mas ao mesmo tempo eu faço a minha poesia Meu verset de horde faz a minha filosofia Debaixo da ponte vários usam como moradia E é por isso, meu mano, você tá ligado que agora eu vou fazendo no repeat A minha ponte, a ponte para a Terabit Só que hoje você pode chamar de mestre do beat A ponte para a Terabit, mas eu vivo na terra do sonho Eu sei que é mó treta, o problema é que a gente tá no ES E a única ponte que faz a conexão é a ponte seca Pode ter a terceira ponte, eu sou a segunda Na marca bombeira, nesse palco, você é tão grande Pode saber que eu fui a primeira Você foi a primeira, meu mano, você sabe que você vai passar vexame A única ponta pode ser a ponte seca Eu rimo, ela fica molhada e você toma tsunami Por isso que agora, meu mano, eu arranco corações Rap é de alma, eu rimo na calma Se é ponte, eu faço essas conexões Calma, calma, galera, sai de frente dessa caixa Eu ponho o Neo na caixa pra eu me ouvir Ele fala que vai fazer o tsunami Mas é porque você é uma bosta único de tsunami Que fazer em Camburi, melhor não entender Você quer nadar, bem de coração Porque aqui é o clima do ES Nós mata esse otário e joga no valão Mata lá e joga no valão Mas eu vou fazer isso, essa é minha intenção Eu sou MC, eu vou pra Camburi Melhor do que passar a noite lá no Camburão Mano Por isso que agora você não vai dar minha laia Eu quero uma bela paisagem Passo minha mensagem da curta uma praia Noite no Camburão, mas já tá acostumado, mano Foi o que eu ouvi Antigamente quando batalhar ainda era crime Amanhã era a noite de Camburão e amanhã no Camburi Ei! Você não pegou essa época? Hoje o palco é muito grande, pode pá? Por que a gente movimentou essa estrada que você falou que tá nem espaços ainda pra pisar? Tem espaços ainda pra pisar Você tá gritando muito, você tem que se acalmar Na verdade você pode estar 10 anos a frente, mas vai demorar 10 anos pra você me alcançar Eu sei que você começou primeiro Antigamente eu te assistia no YouTube Mas agora eu tô no mesmo lugar que você Eu quero ver se esse homem vai manter sua atitude Eu sou homem e vou manter minha atitude Se você mais gosta aqui do canal é meu slogan E rapaziada, tamo junto É nóis, falou É nóis, falou